Tem futebol show, viu, Jessinha? No BG, o Confiança volta a campo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Joel de Souza se liga porque o dragão do bairro industrial vai encarar o Goiás na Arena Batistão. A coisa está, no mínimo, complicadíssima. O novo comandante, o professor, chegou no início da semana e tem a missão de ajudar o clube a reagir e sair da zona de rebaixamento. E agora, será que vai? Balança aí! O novo técnico já é um velho conhecido do torcedor azulino. Aos 39 anos, o potiguar, Luizinho Lopes, já treinou Confiança em 2018. Na época, comandou o time no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele reencontra a equipe em um momento complicado na Série B. O Confiança é o vice-lanterna da competição, com apenas 13 pontos em 20 jogos. Prazer, um novo ânimo, obviamente, ideias também, pra que a equipe possa performar melhor, pra que a gente possa sair dessa sequência ruim de resultados. Luizinho estava no Jacuipense da Bahia, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na primeira passagem pelo Confiança, em 2018, ele ajudou o clube na conquista da vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2019. Essa será a primeira vez que Luizinho Lopes vai trabalhar na Série B. Um desafio e tanto para o jovem treinador. Ainda falta um turno inteiro pela frente. É super possível, é palpável. Então, nós temos que realmente acreditar. O primeiro passo pra dar certo é que nessa mudança, a energia que nós vamos trazer, o trabalho que nós vamos empregar, a dedicação exclusiva, 24 horas, nós vamos viver esse clube pra que a gente possa fazer valer a confiança que foi depositada na gente. Então, vamos lá.